Música Música Bem, vamos lá ajudar-me um sexinho A minha faca nova, puta de pica A minha faca nova é só des tocar a bala Isso é bem Tens-me a comer vives, puto, foda-se, o que é que vamos jogar, mano? Dá-se dois, mano, é um pró-jogo, dá-se dois, velho. Também vai ser bom, mano, uma pica para jogar a CS, ó, puto. Ninguém é bom, velho, ó, te cheguei um bocado de água, tipo, um secão, maninho. Ah, esquece de me botar a minha faca nova, mano. Estarás catotas também, puto, não fiquei um bocado, estou já constipado e me comeu muito. Peraí, peraí. Vamos lá, mano, vamos-lhe-te estucar a bala, puto. Essa tem mesmo, puto, olha para isso, mano, é para esta beleza, ó, velho. Olha para esta beleza, puto. Ó, puto, foda-se, tu me está a ver a puta da faca, mano, estás a brincar? Olha para esta beleza, velho, ó, puto. Olha para esta beleza, puto. Olha para esta beleza, puto. Até os chifres... Mano, querem festa, puto? Está a festa, mano. Um gajo não pode jogar de faca agora, cabrões. Não pode jogar de faca agora num gajo, mano. Não pode jogar de faca, puto. Foda-se a todos, mano. Esta merda está a falhar um bocado do som, puto. Foda-se, peraí. Está bem baixo, deve estar bem baixo. Depois esta merda mais alta, mano, deve estar abaixo como o caralho, mano. Depois esta merda vai tipo a 5, ok? Isso já vai ser visto. Ó, puto, foda-se. Não deixe um pau para esta merda com som agora, mano. Cabrões de merda, puto. Pega lá. Pega lá. Foda-se, mano. O que é? Ó, mano. Caralho, pô, caralho, mano. Está a correr mal, mano. Eu gosto de ouvir esta merda um bocado de pizza, mano. O bocina é um filho da puta, mesmo. Apareçam-se só, caralho. Sabem que é One Night, puto. Sabem, sabem... Ó, puto, foda-se. Eu estou alto, mano. Eu estou alto mesmo. O que é que se passa, mano? Os fones que não estão a dar, puto. Será que é a faca que... Mano, esta faca... O pessoal estava a dizer que esta faca mata toda a gente com esta merda, mano. Não, puto. Eu vou tentar a chinar um gajo. Eu acho que depois a chinar um gajo esta merda... Beca, vá. Depois a chinar um gajo esta merda acaba. Hã? Não percebi, mano. Ó, ó. Ó, puta. Foda-se. Ó os pones de merda, mano. O que é que eu dou de nada, mano? Olha, deixaram-me dar. Oh! Ninja! Ninja! Olha, já deu. E agora, mano? Compre uma faca de prepósito e a única coisa que eu consigo é acertar-me nas paredes e não mato ninguém, mano. Ainda por cima, a merda dos meus fones se foderam. E aqui pá, tenho que comprar uns fones nobres. Mano, a sério, o que é que eu vou fazer? Eu quero que eu comprei a faca ontem, mano. Vou ter... Vou ter que vender a puta da faca para comprar uns fones. Se foda, mano. Eu vou ao PS15. Vou vender a puta da faca, mano. E vou mandar a faca com a pizza e compro uns fones nobres. Cabrões dessa merda da... Pô, eu sou de pizza, mano. Olha, sabe o que é que mais é da zona? Pá, que puta ficha de listo, mano. Foda-se. Vamos comprar um puto dos fones nobres. Tem que vender a faca primeiro. Bora lá. Seca do caralho, mano. Eu só queria jogar um bocado de CS, mano. Nem CS eu posso, eu jogar, mano. Bora, eu vou ir a paisagem para a rua, mano. Que lindo, mano. O céu estrelado. A noite é linda aqui em Rio Tinto. Que é malé? Está a chover, puta. Foda-se. Puta de frio, mano. Fones, onde é que estás tu? Chegou! Fones nobres, malto. É verdade. Os meus fones se foderam. Ou melhor, estão a entrar em crise. Reparem bem, malto. Olhem bem para isto. Olhem bem para esta merda aqui. Olhem aqui, olhem aqui. Consegues? Olhem para isto. Hã? Fones fodidos. Então, o que aconteceu, pessoal? Os fones estão começando a ter mal. Falham imensas vezes. É verdade. Esta parte foi só uma brincadeira, ok? Os fones falham imensas vezes. Estou-me sempre ir abaixo. Eu sujei, finalmente, ao fim de 2 anos, comprar uns fones novos. Cloud 2. A parte que vendi a faca. É verdade na mesma, ok, pessoal? Eu vendi a faca, anyways, porque... É que preciso git para comprar as coisas. E a melhor coisa é vender uma faca para comprar. Por isso temos Cloud 2, adquiridos na Global Data. Por isso, se vocês quiserem comprar lá, hoje podem comprar lá, todos não há vontade. E vamos fazer o unboxing, malta. Isto foram um bocado caros, mas eu acho que vão valer a pena, ok? Isto costuma ser capaz de 90€, mas eu acho que vale a pena, pessoal, porque isto é tipo de melhores fones no mercado. Vamos lá. Unboxing! Black knife! Are you ready for this? Malta, não sei por que está aqui dentro. E bem bem outra caixa, mano! What the fuck? Problema resolvido. Problem solved, bitches! Let's pick this shit! Agora não tenho cabelo à frente, por isso... Let's go! Estou toda a opening shit. Mano, pensei que já ia entrar aqui os fones, mano. Isto tem mais uma cena. Mas a caixa está linda, mano. What the fuck? Livro de instruções, ok? Para vocês, tipo... E agora? Ai, por aí! Finalmente! Ih, puta! Olha para o tamanho disto. Duas cenas extras. Reparem na qualidade dos gays da Iparex, malta. Eles mandam-nos um saco com chicho, ok? Se vocês quiserem... Da pura. Caso alguma se fode, malta, temos aqui duas cenas para as oreiras extras. E agora... It's time to roll, bitch! Ok? O mic, bem fora. Não queremos isto para nada. Isto é para enfiar no cu do baby, não é, mano? É? Olha aí. Para ouvir os pés melhor. Enfiar no cu... Estou para ti, mas não tem merda no cu, ó. Estou pesando. Depois... Malta, temos aqui. Agora, os verdadeiros que eles são lindos, ok? Os fones são... O que é isto? Vou guardar os fones. Mano, what the fuck, mano? Também é uma merda para pôr os fones lá dentro, mano. Aí está, pessoal. O morning cabo. Resistente como a pizza. Isto é o que... Que eu chamo... Do amplificador. Ih, mano. O cabo é enorme, ó filho. What the fuck, pessoal? Sitam só isto. Ah, e sabe o que é que vem mais ainda? Um fucking... Hã? Espatáculo, mano. Está para ligar das duas formas. Reparem, pessoal. Como eu estava a dizer. Está aqui o cabo para ligar os fones, ok? Dois cabos. Tem aqui o normal. Ok? Para vocês, tipo, ligarem ao PC. Ou então... Podem ligar por USB e têm um misturador, mano. Isto é uma cena mesmo... Fica ao melhor. Vamos pôr isto aqui e ver como é que funciona. São confortáveis? Pá, olha... Acreditos ou não? Mas eu estou com os fones da cabeça não consigo abrir quase. Olha, fala. Som bom? Ah! Ninja! Não dá, esquece. Agora, o mais interessante, baby. Virei aqui. Isto agora... É que eu... Para baixo. Espera os fones. Liga a chegar no... Espera aí. Ei! Puta de surrounding, mano! Como assim, mano? Que louco! Que surrounding! Holy shit, bro! Sou zon do caraças, mano! Vamos já jogar o CSGOX fones, mano! Ah, malta. Em geral, são uns bons fones. Eu vou experimentá-los. Vou curtir. Isto tem plástico também. E olha isso, ó. Acho que os fones estão topzões. Para vocês terem gostado, malta. Deixem-me o like no vídeo. E é isto. Um gajo que agora não precisa fones. Compra. Os outros fones estão um piso. Agora vou experimentar a ver se os fones são bacanas. Eu acho que sim. Por isso, pá. Foi uma ótima compra. Deve nos comentários o que acharam. Fiquem bem. Vejo-vos no próximo vídeo. Até que foi o Nightmare. Até que foi o Nightmare. Até que foi o Nightmare. Vejo-vos no próximo vídeo. Abraço para todos. Se gostaram... Fui! Tchau! 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 Tchau!